Prepara no processo, no trabalho dos clubes, onde o profissional vai se desenvolvendo. Ele não precisa estar ali como assistente do Bernardinho, assistente do Zé Roberto, para um dia se tornar técnico da seleção. Até porque o Bernardinho não foi formado para estar ali. O Zé Roberto é a mesma coisa. Eles apareceram, vieram das categorias. O Bernardinho veio da Itália, não tinha nenhum trabalho ainda aqui no Brasil, mas tinha o perfil de liderança e entrou ali. E deu certo. O Zé Roberto é a mesma coisa. Então, é um preparo que eles fizeram ao longo da carreira como atleta, ao longo da carreira como profissional, como técnico, e entraram ali e souberam, tem perfil para isso. Eu falo sempre, para ser técnico da seleção brasileira, não é para qualquer um. Não adianta você ter só conhecimento técnico, saber de tudo, de todas as táticas e tal. Não tem muito mais do que isso. E as nossas referências estão lá em cima. Eles botaram lá na última prateleira. Então, para você entrar ali, eu vejo o Renan como entrou, quanto ele sofreu com isso. E foi, eu digo sempre isso, Bebeto, Bernardinho, Zé Roberto, depois desses três, quem é que mais conquistou? Títulos ao longo desse tempo. Renan, como técnico, um cara que foi questionado, que muita gente falou, que entrou, de repente não estava trabalhando. A gente tem um trabalho incrível já como técnico, ao longo desse tempo. Ele entrou na seleção brasileira, você deve lembrar bem, você estava lá na Liga Mundial em Curitiba, que a gente fez aquela final contra a França, foi 3x2 ali no tie-break. Logo no primeiro ano, a gente foi para a Copa dos Campeões, o Brasil foi campeão. A gente foi para o Mundial, o Brasil foi vice-campeão. A gente foi para a Copa do Mundo, o Brasil foi campeão. A gente foi para o segundo Mundial do Renan, o Brasil foi bronze. Ou seja, o cara é vitorioso, entendeu? E se questiona, porque o Brasil é isso. Com as redes sociais, que eu falo com toda propriedade, porque o Renan, particularmente, sofreu e não esconde de ninguém isso. Talvez ele não tenha sabido lidar ali com a rede, porque é cruel. Se você está ali acompanhando eles, principalmente, a gente é raio miúdo. A gente está ali na rede social, vai falar um besteiro aqui e ali, você vai criticar, não tem repercussão nenhuma. Mas esses caras, eles têm que estar imunes a isso, na minha opinião. E o Renan, ali, ele não soube lidar com isso. Mas uma crueldade, porque o cara é super vitorioso, saiu com a conquista que foi, o pré-olímpico ali, uma conquista maravilhosa. Então, é um técnico sensacional, técnico muito bom, muito capacitado, com perfil diferente. Ele mesmo falava, eu lembro que foi perfeita a frase dele, quando ele assumiu na seleção brasileira, o pessoal falava, qual é o teu perfil? Mais Bernardinho, mais Zé Roberto? Ele falou, está aí, uma prova maior que não tem perfil, quero ser um perfil Renan. Porque não tem uma linha para ser melhor ou pior. Até porque o Bernardinho e o Zé Roberto são linhas bem diferentes, bem distintas, e os dois ganharam muito, ganharam tudo. Então, cada um construiu a sua, da sua maneira, e o Renan construiu, deixou um legado incrível aí. É um cara que você teve a oportunidade de trabalhar junto, enfim, conhecê-lo. Um cara que tem um cuidado também com as pessoas, que eu acho que cada vez mais isso é muito importante. Como a gente estava falando antes, não é só o trabalho técnico, não é só o conhecimento tático, é o trabalho, a parte humana, ele tem esse feeling, tem essa sensibilidade. É um cara que sabe lidar muito bem com as pessoas, sabe motivar todo mundo com o seu jeito, cada um com o seu jeito. O Bernardinho tem o dele, o Renan tem o dele, e conseguiu muita coisa. Você falar, pô, o cara que foi a dois mundiais, conseguiu duas medalhas, o cara é um treinador, é um técnico que, entendeu, não é vitorioso. Engraçado, você falou do Renan, eu fui atleta dele, quando ele volta da Itália para assumir o Palmeiras, eu estava no Palmeiras. E eu lembro exatamente como eu falei de você, eu lembro exatamente quando eu ouvia pela primeira vez. a gente estava treinando, aí eu fui sacar, aí parei porque ele passou na minha frente, assim, opa, opa. E aquele, pô, daí, daí você está mexendo com o emocional mesmo. Aí você fala assim, esse cara, e você falou do Renan, ele é bom, cara. O treino do Renan é um negócio espetacular. O treino, assim, de você treinar, ó, o Renan vai dar treino hoje, assim, vai ser assim, cara, era uma delícia treinar. Só para você ter uma ideia, assim, o Milinkovic, né, a gente foi campeão da Superliga pela Unisul e o Renan era supervisor e o Weber era o técnico. E o Weber, sei lá, acho que estava na Argentina de férias e o Milinkovic veio para se apresentar e treinou, eu e o Milinkovic, um dia, só nós dois. E o Renan deu treino. E o Renan bateu bola com a gente. Cara, fala pra você, assim, tipo, que gostoso, sabe? Você fala assim, nossa, que legal, cara. É isso que é bom. Ele é um cara, é. É a cena da média, assim. Já está convidado para o podcast, já convidei várias vezes e tal. Ah, ele virar, ele virar. Mas você falou, eu queria tocar em vários assuntos, né, com você, assim, porque você está muito inserido, né? Primeiro, assim, é, existe a entre safra de atletas? Porque você falou assim, ó, você está voltando uma forma de jogar mais técnica, Japão, França, como exemplos, né? E a gente está vivendo, assim, uma entre safra de atletas técnicos, assim, bons? A gente está vivendo, assim, essa baixa de qualidade ou não? Não, eu acho que... Não, eu acho que...